Os três candidatos ao governo de São Paulo, melhor posicionados nas pesquisas, falaram sobre meio ambiente e reindustrialização do Estado nos compromissos de campanha desta quinta-feira. Tarcísio de Freitas do Republicanos esteve pela manhã em São Caetano do Sul, no ABC Paulista e em Mauá. A região, uma das mais industrializadas do Estado, vem sofrendo com a fuga de empresas e emprego. Essa redução de carga tributária, o crédito, a própria melhoria da infraestrutura, a capacitação profissional, são os caminhos para que a gente atraia novos negócios, reindustrialize o Estado e gere muito emprego. Rodrigo Garcia, do PSDB, visitou a passarela flutuante do Rio Pinheiros, que passa por revitalização. O candidato diz que vai cumprir o que é prometido há décadas. A minha proposta para os próximos quatro anos é que a gente possa avançar na despoluição do Rio Tietê e vamos conseguir pactuar para que nos próximos seis anos o Rio Tietê possa ser um rio limpo, como hoje é o Rio Pinheiros. Depois, Rodrigo seguiu para as cidades do Vale do Paraíba. Logo cedo, Fernando Haddad foi ao Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo. Aqui na Associação Comercial, o candidato do PT conversou com empresários e disse que se eleito vai manter o que funciona bem em São Paulo, Estado governado há 28 anos pelo PSDB. O Estado é estruturado, tem muita coisa boa, tem que ser mantida, mas o papel do governo é imprimir uma marca de inovação que vai trazer mais desenvolvimento para o Estado e mais justiça social.